Eu me acho um camarada que tem bem pouquinha sorte. Hoje estou sabendo que vai dar certo para todo mundo. Que deu para mim, não é possível que os demais aí, todo dia não ganham até mais, isso que é uma moto. São muito bons de negociar com eles, é uma maravilha. Fui muito bem atendida, é equipe show. Em primeiro lugar a gente tem que agradecer a Deus, né, e a oportunidade de Deus ter dado a gente. E a minha pé quente que passa o bando, vendedor, que todos os meus ficaram insistindo. Eu quero desistir e ela insistindo ali. Eu te espero que eu ganhasse logo aí mesmo. Estou muito feliz de ter ganhado com o outro parcela e eu recomendo para muita gente, né, que tem gente que não acredita. Estou sem acreditar ainda. Eu não esperava por essa surpresa muito boa. Eu não queria nem fazer, mas a Silvana que insistiu. E hoje está aí eu recebendo a Brói, né, por causa dela, se não fosse. Estou me tremendo ainda, não estou conseguindo acreditar não, mas como está aqui a prova. Show de bola. Recomendo a todos os pentecostenses, o pessoal aí da região, qualquer canto, né, qualquer canto. Ligue e faça o seu também, porque eu, aqui ó, na quarta parcela. Quem não acredita, passa a acreditar, porque é verdade, aqui está uma prova viva. Eu mesmo não acreditaria que ia ganhar essa moto. E está aí, ganhei. Estou muito agradecida e satisfeita. Incredibilidade total, pentecostes e motos, Nogueira Filho também é gente, né. Foi contemplado na oitava prestação e vale a pena você acreditar, você que ainda não foi na pentecostes e motos. É uma equipe maravilhosa, o pessoal se mobiliza mesmo, viu, Zé? O pessoal vai para um lado e para o outro. E hoje estão fazendo aqui uma surpresa para esse louco Torre aqui, Nogueira Filho. Que pela primeira vez, o último prêmio que eu tinha ganhado, foi um carnê de um chifre enrolado. Lá no tabelião, num bico, numa rifa que tem lá. Depois não abri mais nada, agora sim. Para o Paulo Leymão, obrigado mais uma vez. Eu agradeço a toda a equipe da Pentecoste Motos, isso aqui está sendo uma grande surpresa e chegou no momento certo. Obrigada aí a Pentecoste Motos por essa oportunidade, dessa compra, em oferecer a gente a oportunidade de ter uma moto pagando em suaves prestações. Parra nem esperando, né. Aí, uma hora boa dessa chegou aí. Só tenho a agradecer a vocês aí, o pessoal aí da Pentecoste Motos. É só procurar o João Paulo e o Cássio. É gostoso feito, são pessoas de bem. Eu mesmo não tinha confiança, achava que tinha pouca sorte, realmente eu estou pagando em dias e está aqui mais uma vez a prova de que realmente quem paga recebe o prêmio, com certeza. A Pentecoste Motos tem uma equipe show para atender todo mundo, temos o Davi, a Silvana, muita gente conhecida, muita gente boa, o Cássio, muita gente legal para atender aí toda a comunidade. Sair do Jumentinho para a Bró é uma grande coisa, não é? A Pentecoste só está cumprindo o que prometeu. O mérito é todo dele, estava com a sexta parcela em dias e está aqui nota fiscal da moto, chave da moto, manual, toda quitada. A moto em cima do carro, toda quitada, não paga mais nada, acabou. E aí E aí Tchau.